Apesar do toque de recolher das 9 da noite até as 5 da manhã, a noite da última sexta-feira em Nova Mutum foi bastante agitada para as forças de segurança pública do município. A Força Tática e a Cavalaria da Polícia Militar apreenderam quatro suspeitos de terem espancado um homem de 34 anos no bairro Bela Vista. Nós fomos solicitados via 190, sendo informados que uma pessoa estava sendo espancada aqui no bairro Bela Vista. Nisso deslocamos para verificar a situação onde primeiramente havia sido prestado socorro pelo corpo de bombeiros e o rapaz foi levado para o hospital. Nisso as equipes de Força Tática e a Cavalaria diligenciaram atrás dos suspeitos, sendo localizado no primeiro momento dois deles e no segundo momento nós localizamos mais dois. Tudo começou quando moradores ligaram para a polícia dizendo que um grupo de adolescentes estaria espancando um homem na Rua das Mangueiras. As testemunhas ainda disseram que ele estava caído no chão enquanto os jovens o chutavam e utilizavam um pedaço de pau para bater nele. Segundo um jovem de 19 anos que também estava envolvido, o espancamento teria acontecido apenas porque o homem mostrou o órgão genital para algumas meninas. Imagens de uma câmera de segurança que fica próxima ao local flagraram a movimentação dos adolescentes. No momento em que os suspeitos estavam sendo interrogados pelos militares, duas jovens chegaram até aqui. A Delegacia Judiciária Civil e confirmaram que de fato o homem de 34 anos havia mostrado o pênis para elas. Esse rapaz que foi conduzido, no caso foi para o hospital onde foi espancado, a princípio foi falado por algumas vítimas que ele havia mostrado as partes íntimas para elas. Nenhum dos adolescentes tem passagem pela polícia e o Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar o caso de perto por conta do envolvimento de menores.